A vitória de ontem da Seleção Brasileira contra o Peru nos mostrou o Brasil que a gente quer ver dentro de campo e o Brasil que a gente não quer ver de jeito nenhum nessa era do Orival Júnior. Então vem comigo analisar um pouquinho o que foi esse triunfo do Brasil por 4x0. O Brasil agora que consegue dar um respiro na tabela e consegue aliviar também a pressão sob o treinador do Orival. Vamos lá. O primeiro tempo foi infelizmente aquele Brasil que a gente tem se acostumado. Aquele Brasil lento, sonolento, previsível e com muitas dificuldades de abrir espaços em meio a uma linha de 5. Que foi assim que o Peru se defendeu. Também apagados os jogadores em termos individuais. Como o Rodrigo que a gente espera muito é o nosso camisa 10 sem o Neymar. O Savinho que foi muito bem contra o Chile não conseguiu repetir o mesmo nível de atuação. Mas também a gente teve pontos positivos. Como mais uma vez Igor Jesus conseguindo fazer um bom papel no pivô. E também Gerson ganhando essa primeira oportunidade como titular e fazendo um bom papel ali. Articulando, conseguindo dar uma boa engrenagem à saída de bola. E assim o Brasil conseguiu achar o seu gol. Por exemplo, com o Igor Jesus conseguindo fazer um bom lance como centroavante. E assim origina a penalidade que dá o alívio, a tranquilidade para o Brasil abrir o marcador. E aí aos poucos ir construindo a goleada. O Brasil sai na frente com o Rafinha. O segundo tempo, aí sim. Aí é a seleção que a gente espera de ver Dorival. Um time objetivo, um time rápido. Um time conseguindo abrir muito bem os espaços. Conseguindo colocar os pontas num contra um. E assim criando mais oportunidades. Sendo um time um pouco mais propositivo dentro de campo. E é o que a gente espera do Brasil. A gente é a seleção pentacampeã do mundo. E a gente espera um futebol condizente com isso. E a gente viu um pouquinho desse futebol mais objetivo, mais alegre. E conseguindo também, mais uma vez, em penalidades, marcar o segundo gol. Mais uma vez, Rafinha chamando a responsabilidade. Fazendo o 2x0. A partir daí, a partida estava bem tranquila. O Peru não conseguia trazer tantos perigos à seleção brasileira. Mas o que chamou a atenção foi, mais uma vez, o banco de reservas. Mais uma vez, Dorival chamando dois jogadores do banco. Como foi contra o Chile. Na minha opinião, entrando Bruno Guimarães, Martinelli e Luiz Henrique. Dessa vez, Luiz Henrique e Andrés Pereira. E os dois mudam a cara do time. Jogando mais pra frente. Inclusive, foi até um pedido do Dorival. Orientação. Parte pra cima. E os dois fizeram isso. Andrés Pereira faz um golaço depois de uma jogada individual de Luiz Henrique. E o jogador do Botafogo é premiado também com um bonito gol. Dando um tapa, tirando do goleiro. O Brasil consegue uma vitória muito boa. Mas tem esses pontos da gente analisar. É um Brasil do primeiro tempo e o Brasil do segundo. Esperamos que o Brasil do segundo tempo possa se repetir mais vezes. Você gostou da análise? Tá gostando do conteúdo? Comenta aí e se inscreve no canal da Voz do Esporte. Tamo junto!